Hoje o maior de Minas faz 111 anos e parabéns pra você atleticano, pra você atleticana. Hoje nós vamos falar sobre o interesse do Atlético em Zé Rafael do Palmeiras e em lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo. Então se você quer saber a notícia, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, isso é muito importante aí. No canal GaloTube você fica por dentro de todas as notícias, vídeo todos os dias do Atlético Mineiro, tudo o que acontece no Galão da Massa. Você fica sabendo, então já se inscreve aí e vamos ao que interessa. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Notícia que saiu aí na imprensa paulista, vou deixar o link aqui na descrição das duas notícias. O Atlético está interessado na contratação de Zé Rafael do Palmeiras. A princípio seria por empréstimo, visto que o clube não está em um bom momento financeiro para investimentos. O Atlético procurou aí a diretoria do Palmeiras, me parece que em sigilo, porque essa notícia só foi sair neste final de semana, para tentar a contratação aí do meia Zé Rafael do Palmeiras. Um jogador aí versátil, pode atuar ali como um rolante mais avançado, pode atuar como um meia tanto pelos lados quanto como camisa 10 ali. Tem um bom arremate, boa finalização, boas assistências, muita visão de jogo. É um atleta aí que viria aí para disputar a posição aí com o Casares, né galera? Porém, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, disse que por hora não visa emprestar o jogador, se desfazer do jogador por enquanto. Lembrando que o jogador está sem espaço lá no Palmeiras, mas o Palmeiras conta com várias opções aí nessa mesma posição. Jogadores como Lucas Lima, Moisés, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, uma vasta opção de jogadores para a mesma posição ali, está fazendo com que o Zé Rafael jogue muito pouco aí no time paulista. Então, eu sei que a torcida está brava, a torcida está meio pé da vida aí, porque o Atlético sonda, o Atlético procura e acaba não contratando. Até agora, poucas contratações aí, porém, é bom alertar a torcida que o Atlético segue no mercado, segue buscando opções viáveis. Lembrando que estamos tendo, estamos não, porque eu não faço parte da diretoria, mas o Atlético precisa de ter criatividade aí para contratar, não está com dinheiro em caixa, não conta com investidores aí para fazer altos investimentos. Então, infelizmente, as opções estão um pouco escassas aí. A segunda notícia é a questão do lateral esquerdo. Sabemos que o clube, o próprio Sérgio Sete Câmeras disse que trabalha em duas frentes aí, duas situações interessantes para a contratação de um lateral esquerdo que chegue para disputar a posição com o Fábio Santos. Um deles, sabemos que é o Jorge, que está em negociação com o Santos, porém, até agora não houve acerto, a diretoria do time europeu mudou, então, por enquanto, não liberaram o jogador nem para o Santos, nem para o Atlético, o Santos largou na frente, mas agora a situação segue estagnada e a segunda opção seria Reinaldo. Então, visto que o Jorge está bem mais próximo do Santos do que do Atlético, o Galo procurou a diretoria do São Paulo aí para analisar uma possível contratação do lateral esquerdo Reinaldo, que já teve passagem aí pela Chapecoense, pela Ponte Preta e vem num bom momento aí no São Paulo, né? Inclusive, o técnico Cuca, que está no São Paulo, já pediu a diretoria para buscar opções no mercado, tanto para a lateral esquerda, quanto para a posição ali de meia, perdeu o Diego Souza recentemente para o Botafogo, na verdade não perderam, né? Eles deixaram ele ir. O São Paulo busca uma reformulação aí e vai dispensar alguns jogadores. A torcida de São Paulo não gosta do Reinaldo, inclusive vários torcedores do Atlético se manifestaram aí nos meus grupos de WhatsApp, nos comentários dos nossos vídeos, que o Reinaldo, a maioria, pelo menos 60% dos torcedores que participam da nossa comunidade não gostariam de ver o Reinaldo. Reinaldo é um lateral esquerdo que tem bons chutes fora da área, boa chegada ofensiva, porém, aquele caso, na defesa, não é muito bem, né? Ele é muito bem ofensivamente, mas na defesa ele precisa melhorar. Então, devido às dificuldades financeiras do clube, poucas opções nos restam no mercado. O Marques já disse que não quer trazer para qualquer um um lateral que vai chegar só para ser reserva. Então, eu vejo uma oportunidade na carreira do Reinaldo, caso o Atlético consiga trazer esse jogador. A diretoria de São Paulino conta com o atleta, pelo menos, até o fim do Campeonato Paulista, porque não tem muitas opções aí para repor. Mas, com certeza, quando acabar o Campeonato Paulista, já foi veiculado aí, inclusive, no link que eu vou deixar na descrição para você acompanhar a notícia, que o Atlético vai fazer uma nova investida. Poderíamos aproveitar aí alguns jogadores que a torcida não gosta, o próprio Elisa aí, que tem mercado no Brasil aí, quem sabe envolvê-lo em uma troca, alguns outros jogadores que não estão tendo oportunidades no elenco, envolvê-los em uma troca. É preciso ter criatividade nesse momento de dificuldade financeira do clube. Então, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha aí desses dois nomes. Zé Rafael é um pouco mais difícil, mas o Reinaldo já é, assim, uma contratação difícil, mas não é tão complicada quanto a contratação do Zé Rafael. O que você acha aí da diretoria? Estão aí, pelo menos, em sigilo buscando alguns nomes. Inclusive, o Atlético trouxe o Giovanni, ninguém sabia. Michael Bolt, ninguém sabia. Então, vamos acreditar aí que a diretoria está trabalhando para reforçar esse elenco. Não se esqueça, galera, deixa o like no vídeo aí para fortalecer o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as notícias aí do Clube Atlético Mineiro, o nosso clube do coração.